A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. As equipes de busca encontraram na tarde dessa quinta-feira, 15 de setembro, o corpo de Jocely Ana Pereira, de 58 anos. Jocely e o marido Marcelo Martins Moreira estavam desaparecidos desde a segunda-feira, 5 de setembro, quando teriam saído em um barco para pescar em Tapes. O corpo de Jocely foi encontrado pelos bombeiros voluntários de Tapes e estava boiando próximo à margem sul da Enseada, no local conhecido como Quarenta. Os bombeiros voluntários e civis, além de oficiais da Marinha, participaram das buscas que já passa do sexto dia. Até o fechamento dessa edição, Marcelo Martins ainda não havia sido encontrado. Os bombeiros intensificaram as buscas na região em que localizaram Jocely. A Polícia Civil investiga o caso.